Música Alô amigos da Bash Swimming, este é o Bash Camp falando diretamente de Belém Nós estamos aqui na piscina da Universidade do Pará, da Escola Superior de Educação Física Onde a partir desta quarta-feira começa o Campeonato Sul-Americano Absoluto Piscina que está completamente cheia, chuva muita Estamos totalmente empapados, não só nós da Bash Swimming, mas todos os treinadores que tiveram que trabalhar com chuva durante todo o aquecimento desse dia que antecede o início da competição A competição começa na quarta-feira, eliminatórias pela manhã, a partir das 10 da manhã, 7 da noite as finais, finais que vão ter cobertura da transmissão do Sport TV A competição começa nesta quarta-feira, eliminatórias, e olha, apenas final A, as provas são vagas como seletiva olímpica O Campeonato Sul-Americano que vai ter um pouco de problema com relação à arquibancada Para vocês terem uma ideia, ao final da piscina é onde estão as arquibancadas somente para os atletas Os treinadores vão trabalhar ao ar livre, ou seja, é muita chuva para todo mundo nos próximos dias Como você pode ver, essas são as imagens do parque aquático renovado O parque aquático todo ele reformado para a competição Essa é a piscina de competição, muita chuva hoje, mas muita chuva mesmo A arquibancada, aquela que está na sua frente, que você consegue ver ao fundo da piscina É a arquibancada que vai servir para os espectadores Essa área azul aqui é onde os treinadores vão ficar posicionados, tanto para as eliminatórias e finais Hoje foi um dia nublado, tivemos um pouco de chuva pela manhã Mas agora à noite a chuva realmente veio com tudo A partir das 7 horas, que foi a hora marcada para o início da competição, foi muita chuva Aqui atrás é a arquibancada marcada para os atletas, são 176 nadadores Onde os atletas vão ficar durante a competição Nessa área onde nós estamos falando, é o banco de controle Onde os atletas saem daqui para as suas respectivas provas Essa é a cabine de controle e o início da competição Vamos caminhando um pouquinho pela chuva, só um pouquinho Este aqui é o Best Cam, diretamente de Belém, a primeira edição A partir de amanhã você acompanha o Campeonato Sul-Americano Absoluto de Natação As finais ao vivo no Sport TV Best Women, em nome da Speedo, diretamente de Belém Um abraço e até amanhã Obrigado! Obrigado! Obrigado!